Como vota o PSB? PSB não. Como vota o Democratas? Sr. Presidente, eu queria lamentar profundamente e ouvir na Casa do Povo alguém dizer que o futuro do Brasil está nos presos. Isso é triste e lamentável. Essa pessoa não sabe que de cada 10 que a polícia prende, 7 deveriam estar na cadeia. Eu vou repetir, de cada 10 que são presos cometendo crimes, 7 deveriam estar na cadeia. E eu ouço aqui alguém dizer que o futuro do Brasil está nesses presos. Gente, olha, eu sinceramente tenho que perdoar, porque ele não sabe o que diz. Mas, de toda sorte, nós queremos encaminhar a não retirada de pauta que a sociedade não aguenta mais e a polícia não aguenta mais enxugar gelo. Nós temos que botar o preso na cadeia. PDT.